Então, tropa, no vídeo de hoje, cada um vai cair em um canto do mapa. O que vocês acham que a gente vai arrumar em um canto do mapa? O que vocês acham que cada um vai matar caindo no canto do mapa? Pai, eu acho que eu vou matar uns 13, 12. Opa, tá ficando mal aí, ó. Cara, acho que ninguém é tristeza. Caraca, a barriga é maluco. Então é isso, tropa. Deixa o likezão aí no vídeo, deixa o vídeo aqui nos comentários. Estamos de ter nóis, hein? Beijão, fico com Deus e acompanhe. Tchau, tchau, tchau. Ninguém me viu, cara. Fiz a boa, ninguém me viu, velho. VSS, fiado. Que isso? Cala a boca, escravo. Cala a boca, cara. Você é burro. Entretenimento, eu sou aqui. Tem alguém que continuar, afinal, né? Tem um chadão ali, velho. Espanta, tubarão. Fica a boca, tipo, Liro. Vai, espanta, tubarão. Meu, meu, tá pavimentado, ô tio. Ah, meu, tá pavimentado, né? Tio, os botões já eram pra correr, meu. Tem logo um cara aqui em cima, velho. O pai vai voltar pra lascar aqui nele aqui agora. Olha o que ele deixou aqui pra mim com três tiros. Logo uma carguinha extra. Fica o camarão. Esse tipo Liro tá foda, velho. Esses migos. Ai, tá correndo muito, velho. Eu quero tirar foto de escralhão, que é muito engraçado, velho. Vai ter o vídeo. Não, não. Tô, 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 tô... Otário. Não vou correr nada. Ah! Vai morrer, irmão? Ah, pera, foi quase, foi quase, foi quase. Boa! Opa, tá sendo mal aí, ó. Eu não achei ninguém, né? Que tristeza. Caralho, velho. Minha barriga tá arrancando muito, velho. Minha glock farpatum pra cima dos inimigos. Se enganar, eu me testo, você não é meu amigo. Achei, achei gelo agora aqui, no aberto. E fofoca, espanta, tubarão. Ô, mais prestes, gente. Tá quietinho, hein? Ai, eu tô... Mais prestes. Qual foi, cara? Qual foi que eu... Tem sim, relaxa que tem, pô. Ah, porra, ele tem um bug. Aqui na minha frente, tio. Olha lá, você nem viu, pô. Eu morri, hein, vi, ó. Eu vi sim. Mas não... Lá pra rajar, não. Cadê ele, mano? Alufs. Ó, cadê o motinho lá embaixo, velho. Ah, mentira, velho. Dei capa nele, dois tiros no peito. Tinha televisão. Ai, correu, correu. Matei um bug aqui. Pô, quando eu tô com o loot bom, não aparece ninguém, velho. Tudo tá bom, mas tá porra. O loot ruim, aparece o cara que tô contelado. Que porra é essa? Vou achar um boneco pra dar um tiro ainda. Eu sachei um, velho, literalmente. Esse cara vai estar em coque, velho. Coque vai estar... Boa, que espanta, tubarão. Foi, mais prestes. Porra. Vai, pera. Todo mundo ali atrás do coração, que isso, mano. A mira nem gruda nos caras no ar, né? E saber que era cada um em uma conta do mapa? Não, do lado do outro. Só tem geral indo pro coração, menino. Opa! Isso aqui é muito tempo, velho. A teleflake com trem bala, sou horrível. Tu, 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 tu. É essa, cara. Ai, eu não achei ninguém, velho. Que rank tilt, mano. Eu não achei ninguém também, velho. Para de gritar isso, espanta, tubarão. Ai! Tomei trincai na viagem, não sei de onde. Mais prestes. Caralho, olha o meu gelo. Deitaram o cara aqui ainda, viado. Ai, que pariu, escra. Pô, barame aqui, salve aí. Ah, porra, menor. O cara tomou 75 capas aqui, velho. Salve aí, sim, por favor. Espera aí, pô, já que solta. Relaxa. Por favor, irmão. Caralho. Já, já sai aí. Caralho, cheio. Olha o meu. Já, já sai. Esse da fera, descarga aí. Puxou, carga aí. Puxou pra direita, esquerda. Puxou pra direita, esquerda. Pau! Vou dar um satis nele, ó. Descarga aí, seu da satis. Puxou pra direita. Ai, uuuh. Olha só, vai porque eu tô com um bombo aí, ó. Caralho, já não consigo dar satis nele. Pô, isso vai ser peito mesmo. Pô, Deus. Olha, eu entendi capa, viado. Aí que me tira. Eita, porra! Tá porra, viado. Agora foi aqui do lado. Tenho certeza, hein, tropa. Chegou do lado da cara agora. Clipei, já, essa porra. Só pra ver se tá sendo mico. Ah, cara, tô salvando aqui em mim, ó. Não corra, não corra, não corra. Só troco capa. Tá que pariu, viado. A MP40 desse cara, viado. Porra, velho, eu sou dado mais cinco. Salvei o leite, mano. Alguém? Deixa eu te compro o meu bem. Que porra é essa, velho? Olha esses caras, né? Eles querendo brincar. Tá de sacanagem. Mostra pra eles quem é o campeão da América. Mostra pra eles, porra. Quem é o campeão da América. Agora eu comprei eu. Vai ficar bonito. Eu quero ir, eu quero ir. Toma aí. Caralho. Tá que... Como é que tu faz isso, viado? Caralho, viado. Ninguém tá fazendo a porra. Ah, não. Tu tem que ver o relâmpago que deu aqui no CT, viado. O bagulho rolau. Saiu aqui de fora a fora, viado. Ah, não, viado. Me desce, viado. Tô vendo, meu. Ah, vai tomar. Que pariu, Scrali. Vai tomar. Morre pros cara que tu morreu, viado. Cachudo. Cara, você morre pra porra, viado. Porra é isso, pô. Não é a luna. Isso, mano. Tô caindo. Sabe aí, irmão? Tô caindo em cima do morro, tio. Puta que pariu. O cara pegou uma loot toda, Scrali. Ah, 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 ah. Eu falo aí, mãe. Cachudo, caralho, velho. Vou cair em cima dele. Não tem mais do cachudo, não. É o cachudo, fila. Tá largando o aco, hein. É o cachudo, velho. É o cachudo. Pegar no morro, pega no morro. É o cachudo esse aí, pô. Pegar, vou pegar no morro. Apenas o que você quer fazer? Caralho, P5 dele bolado da viã. É mole, tá imitando. Calma viã, calma viã. Aí, ato aí, ó. Turre. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Olha o tiro do cara viã, que tiro fofinho. Não, pros mentirão de. Não, não morre não, praga. O cara tá se revivendo aqui, ó. Sozinho, ó. Reviveu já. Cara reviveu e te matou, viado. Aí não tem condição, não. Claro, tá de corda agachada. O cara reviveu e te matou, Splash. Acabou, caminha aí. Valeu, Tropa. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal aí. Tamo junto, caralho. E, ó, ativa o sininho. Tamo junto, hein. E no vídeo de hoje, Tropa, a gente vai cada um jogar com o mapa do tesouro. E vamos cada um cair no seu mapa. Só pode pegar o loot do mapa do tesouro. E quando matar os caras, né, Tropa? Pode lootear, mas não pode pegar a arma. Mano, tomara que venha uma arma boa no meu mapa do tesouro. Só quero isso, mano. Só quero aquele mapa do tesouro aqui. Pô, eu quero uma grossa no meu mapa do tesouro. Só uma grossa, festa. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Confia, confia. Esse deu um tiro, tá certeza? Não tem certeza? Tem, irmão. Tem, tem. Então é isso, Tropa. Deixa o likezão aí do geral no vídeo. Se inscreve no canal, deixa a ideia de... se inscreve no canal. Não de afinal não deixou. Quandoковa já te abençoe, Não sei. Tente. Obrigado.